Pode ficar com água na boca porque esses são os deliciosos e tradicionais pratos alacartes aqui do Estância do Oliveira Restaurante. Jorge, no jantar são 10 opções, é isso? Exatamente, como por exemplo, bacalhau a Zé do Pipo, bacalhau a portuguesa, filé mignon a vilalva, filé a parmegiana, filé a cubana. E claro que depois da gravação eu vou provar essas delícias, então vem experimentar você também porque vale a pena, viu? Lembrando que ainda tem o self-service com o buffet repleto de opções para você, aquela comida deliciosa com preço especial. Self-service no almoço de segunda a sexta, R$ 16,50. No jantar ainda tem rodízio de pizzas por apenas R$ 21,50. E aos finais de semana tem um cardápio especial também no buffet, né Jorge? Exatamente, temos bacalhau, camarão e muito mais. Com preço especial, o endereço? Rua Bento de Arruda Camargo, número 680, em frente a FAC 3. E o telefone? O 3256-8859. E agora eu vou provar essas delícias, venha você também. Venham pra cá.